Hoje eu vou falar de uma das espécies mais exóticas do Brasil. Vem cá pra gente saber um pouco mais sobre essa madeira. E como vocês podem ver, ela é muito exótica e muito rara exatamente pela sua cor. Só no Brasil existe o roxinho. Mas muita atenção, aqui eu tô falando do roxinho na parte mais interna da tora dele, ou seja, a parte extra, onde a gente tem maior resistência e durabilidade da madeira. Tem muito disseminado no mercado aí o roxinho rajado, ou brancal, ou de segunda qualidade. Que são as peças como essas aqui, que possuem parte da parte interna da tora e parte da parte mais externa, próximo ali à casca. E essa parte branca é muito menos resistente do que a parte interna. Sua densidade é menor e a sua resistência, a cupins, é infinitamente menor também. Então aqui, voltando sobre o roxinho extra. No caso, o produto que eu trouxe aqui é um assoalho, muito vendido pra quem procura uma resistência acima de tudo, ou uma pigmentação, porque a cor é muito chamativa, é difícil o cliente utilizar isso pra projetos residenciais. Mas pra assoalhos de caminhão e mezaninos, que tem uma demanda maior de resistência, é um excelente produto, até porque o seu custo é bem mais reduzido em relação a outras espécies de acabamento, como o kumaru e o ipe. Como é um assoalho, tem um encaixe macho e fêmea, e à medida que a gente vai encaixando as peças, a gente vai formando o nosso piso de madeira. Se você tem dúvidas, eu gostaria de saber mais sobre o assoalho de roxinho, entre em contato com um dos especialistas. Ficamos felizes em ajudar você! Música 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 Música